Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Vocês devem estar estranhando porque já teve vídeo ontem, hoje não era pra ter vídeo por aqui, mas gente, eu precisava vir aqui pra falar pra vocês de Rainhas Geek da Jean Wilde. Eu li esse livro essa semana e eu comecei a leitura pensando ah, vai ser uma leitura gostosinha, aquelas bem divertidinhas e tal, e não tava dando muita coisa pro livro. E eu me encantei tanto por ele, mas eu me apaixonei tanto por essa leitura que eu falei, eu preciso gravar, porque eu preciso conversar sobre esse livro, eu preciso falar dele. E aí eu vim aqui, então, dar cinco motivos pra vocês fazerem essa leitura. Essa edição tá arrasando muito, o livro não tem orelhas, porém, ele tá todo diferente, ele é arredondado aqui nos cantos, tem aquela pagininha amareladinha, então, que deixa mais gostoso pra gente ler, essa capa tá super linda. Daqui a gente vai ter a história, então, de três amigos que vão passar um final de semana numa convenção em San Diego, uma convenção geek, tipo uma Comic Con da vida. Esse trio de amigos é formado por duas meninas e um menino, todos eles estudaram juntos, né, na Austrália, e a narrativa do livro vai se intercalar pela perspectiva das garotas. Dessas duas meninas, uma delas é uma youtuber que tá começando a fazer bastante sucesso, ela tá começando a ficar bem conhecida, ela participou de um filme, então, ela tá ali experimentando esse primeiro evento dela, tendo esse primeiro contato ali com os fãs tão próximos dela. Mas a grande questão é que o par romântico dela no filme era, de fato, o namorado dela na vida real, o namoro terminou bem mal, e ela acabou de descobrir que o ex dela tá indo, né, pra essa convenção. E mais do que isso, tem uma youtuber ali que ela admira demais o trabalho e que ela tem um crush por essa menina também, e ela vai começar pela primeira vez ter contato com ela e perceber que talvez esse crush esteja sendo correspondido. Já a outra protagonista, então, que é amiga, né, dessa youtuber, ela é uma garota muito, mas muito fã mesmo, de uma escritora que escreveu, então, uma série de livros que, assim, mudou a vida dela, teve um significado pessoal muito forte, e ela descobre que vai ter, então, um concurso de cosplay que quem ganhar vai poder conhecer essa autora, vai poder jantar com ela, e ela fica naquela querendo participar, só que ela sofre de ansiedade, ela sofre de crises de pânico, e ela sente que ela não vai conseguir essa exposição tão pública, mesmo que seja pra conhecer a autora ali dos sonhos dela. O primeiro motivo que eu dou, então, pra gente fazer essa leitura é porque já começa por a narrativa do livro é uma delicinha, é aquele livro, então, muito gostoso da gente ler, muito fácil da gente entrar na leitura, especialmente porque ele tem um cenário todo muito atual. E aí, logo, a gente já entra, então, no segundo motivo, que é muito fácil a gente sentir uma identificação, né, com a história, principalmente porque as personagens são muito cativantes, e elas estão enfrentando, então, situações que são muito típicas dessa fase da vida, tem toda essa questão, então, às vezes, de você, muitas vezes, se sentir de fora em determinados aspectos, e quando elas se encontram ali naquela convenção, elas começam a se sentir parte. E a maneira, né, de como a autora construiu as personagens foi muito incrível. Então, ela deu, realmente, veracidade pra elas. A gente consegue entender muito bem os conflitos que elas vão passando, as dificuldades que elas estão enfrentando ali. E é muito fácil a gente se enxergar naquelas situações, mesmo que a gente não se enxergue naquela situação específica, por a gente não ter passado algo semelhante, ela faz com que a gente enxergue o outro com outros olhos. Eu acho que ela possibilita muito esse olhar acolhedor, esse olhar que vai fazer a gente, realmente, estender a mão pra outra pessoa e não julgar. E aí, a gente entra, também, então, no terceiro motivo, que é a questão da representatividade que esse livro traz. Os protagonistas aqui abrangem, então, representações que são muito importantes, que são necessárias. A youtuber, então, que é a Charlie, ela é bissexual, ela é de uma família de descendência, então, chinesa, e a gente tem toda essa questão da cultura presente aqui, também. A Taylor, que é a melhor amiga dela, é aquela garota super nerd, é a garota gorda, garota que sofre por uma timidez excessiva, é a garota que vai ter, então, as crises de ansiedade. Então, os personagens fogem daqueles estereótipos, porque elas fogem dos tipos padrões, daqueles que a gente encontra sempre nos livros. E elas proporcionam, então, que quem não é padrão, vá se enxergar ali naquela história, vai se sentir representado. E isso é incrível. Isso é sensacional. Isso é essencial. E aí, o quarto motivo, que pra mim é um dos principais, são os temas abordados. A gente tá falando, então, de uma história fofa, a gente tá falando de uma história jovenzinha, mas a gente tá falando de uma história que, a todo momento, vai expor, vai debater, vai questionar questões como homofobia, gordofobia, machismo. Os discursos que tem aqui são tão incríveis. A gente vai vendo as situações em que as personagens, elas já estão tão esclarecidas, que elas conseguem apontar exatamente onde tá a falha no discurso do outro, né, de quem faz esses discursos, que são problemáticos. Elas mostram como elas são afetadas por esses discursos. Então, a gente tem situações aqui em que as personagens se sentem realmente oprimidas, que a gente vai entender, então, o porquê que, às vezes, aquela fala que parece que não tem problema nenhum, que já tá tão enraizada, como que ela vai afetar essas personagens. E o que é muito incrível é porque esse livro, ele é voltado pra um público jovem, então a gente tá falando de um público que está em formação. Então, o livro, ele exerce esse papel formativo de uma maneira muito sensacional, de uma maneira muito necessária, e que não vai funcionar só pra quem é jovem. E, por fim, a gente cria a mensagem do livro, e foi isso que me emocionou, assim, tanto que, ó, só de eu falar, eu já sinto aquela coisinha na garganta. O livro tem uma mensagem de autoaceitação, tão incrível. Então, a gente vai vendo essas jovens aprendendo a encontrar o seu lugar no mundo, a descobrir a sua voz, a perceber que não importa a imposição do outro sobre a gente, que a gente pode ser quem a gente é, que a gente tem esse direito, que o importante é a gente se sentir confortável sendo quem nós somos. Então, essa mensagem é incrível, mais do que isso, a mensagem de sororidade que tem aqui, essa força, essa união entre mulheres, a gente vendo garotas se ajudando, a gente não tem questão de rivalidade. Gente, esse livro me emocionou tanto por ver tudo isso, porque eu achei tão bonito, tão útil, tão necessário. E tudo isso, assim, numa leitura que eu sentei, eu fiz em questão de, sei lá, horas. Foi muito rápido, foi aquele livro que eu não conseguia parar de ler, que foi divertido em muitas passagens, que foi emocionante em outras, e que abordou todos esses aspectos que eu tô aqui falando pra vocês, e sério, eu não esperava que o livro ia me conquistar como ele me conquistou, e se tornou, assim, dos meus queridinhos, sem pensar duas vezes, foi pra lista, assim, dos meus amorzinhos de leitura, e que eu recomendo muito, mas muito, mas muito, que vocês deem essa chance pra ele, porque, enfim, me tocou demais, eu acho que vai tocar muita gente, vai ajudar muita gente, principalmente por esse acolhimento que o livro traz. De verdade, tinha passagens aqui que eu queria apaldir de pé as personagens, eu queria sair marcando todas as passagens, e postando, e mostrando, ó, é isso aqui, é assim, tá vendo? É desse jeito, porque foi sensacional, de verdade, façam essa leitura. Então, pra ver que eu me empolguei com o livro, e quando eu gosto realmente de uma leitura, não dá pra esconder, deixa aqui nos comentários, se vocês já conheciam, se vocês ficaram interessados, eu quero muito saber, então, a opinião de vocês, e já sabe, se gostou desse vídeo, deixa sua curtida, que isso vai ajudar muito na divulgação, se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho aqui, pra não perder nenhuma novidade, e também me acompanhe nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, e até o próximo vídeo.